Eu sou o Pepe Figueiredo e esse é mais um desafio de corrida de argolinha. Parou, não é que eu tomei não, mano. Cada competidor terá 10 chances para retirar essa argolinha daquele suporte que foi feito ali. O competidor vai ter que vir no cavalo, no galope. Não pode trote, não pode marcha, não pode passo. Quem fizer menos retiradas de argolinha vai ter que pagar uma prenda muito especial que você vai descobrir durante esse vídeo. Bora para a nossa corrida de argolinha. Rebeta, butão! Como é que vocês estão? Eu estou bom demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top. Galera, estamos trazendo para vocês mais um desafio de corrida de argolinha. Um desafio muito comum no Nordeste, faz parte da cultura da galera do Nordeste. A gente aqui de Minas, estamos aprendendo a fazer a corrida de argolinha, bem improvisada ainda. Mas esse vídeo vai ser muito top. Inclusive, se você tem dicas durante esse vídeo sobre como é feita a corrida de argolinha na sua cidade, já deixa aqui nos comentários. Os competidores que vão participar desse desafio maravilhoso estarão devidamente equipados com equipamento de proteção para que essa flecha cabulosa não fure o zóio deles. Funciona? Funcionou. Seguinte, para participar desse vídeo trouxemos aqui hoje, peão abelha. O melhor e o mais bonito. E nosso amigo Charra MCS segundo múmia, tutão. O môster. É, o môster. Môster. Pera aí. O que que é? Não, vou falar outra coisa. Não, agora explica. Môster? É. O que que é môster? Eu não sei não, eu nem sei. Deixa eu falar. E o nosso cabuloso produtor cameraman, Gabriel Bial. Seguinte, galerinha, vocês entenderam o desafio, né? São dez vezes para cada um. Pior abelha. Não vem com essa de querer tocar cavalo. Não, 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 vai. Deixa eu na marcha. Não, você quer deixar o abelha na marcha. Não, não. Olha tudo. Tem um desconto aí. Não existe isso, não. Tem um desconto aí, irmão. Tutão não quis deixar, você vai ter que ir no passo. Não, mas tem um desconto aí. No passo, não passo. Não passo não, no galope. Não, mas tem um desconto. É no galope louco. Geral. Seguinte, galera. Todo mundo já entendeu, a gente já vai começar esse desafio. Só que antes disso, quero que você da sua casa já arrebente o botão de se inscrever. Deixa o like, ativa o sininho. Aqui são dois vídeos por dia. Um às onze e quinze. Um às cinco e quarenta e cinco. Bora para o desafio. Vou colocar a argolinha no lugar. Aqui. Igual para todo mundo. Filé do boi. Eu vou ter que pegar esse equipamento de proteção aqui, porque o meu globo é um pouquinho maior que o dos outros. Ah, vai colocar o outro. Na verdade ele é maior que o do abelha, só o resto todo mundo vai usar esse aqui, eu acho. Aí, ó. Quebrando cenário. Já está estragando o cenário, estragando a estrutura. Seguinte, galera. Mandar um abração para a galera do Nordeste, Norte de Minas, que eu sei que vocês fazem muita corrida de argolinha na cidade de vocês. E convida nós aí para gravar um vídeo de uma corrida de argolinha, quem sabe nós vai. Precisamos pegar essa carretinha velha falada aqui, ó. Sair pelo mundão. Estou querendo levar o tutão e a bela lá no... Na capital de Minas, que é Belo Horizonte. Nossa. Levar o tutão no shopping. Quer ir no shopping não, Tuti? Talvez, né? Talvez. Eu acho que isso aí é medo. Comeu o McDonald's? Ou você está com medo de ir lá e agarrar na escada rolante? Não, não é não, porque... Não, nós vamos lá trabalhar, só. Tem que falar com ela. Não, não é por causa disso não, só. Ah, qual é, tutão? Joga... Olha lá, muda de assunto. Não existe isso não, só. Opa. Primeira tentativa para a PP. Não se mora, trem. É falado. Chegou? Repalado. Nossa. Esse trinho tem que ficar mais pendurado, sabe? Está muito perto do... Porque tipo assim, olha só. Para eu pegar esse negócio... Entendi. Para eu pegar esse negócio... Mais para baixo aqui sim. Minha mão tem que vir aqui, né? Olha a minha mão passando. A mão dá uma porrada no final. Tem que pendurar mais ainda. Segunda tentativa de PP. Essa argola está difícil, hein, gente? Chama, receba, caraca. Receba. Tava no galopo ou não tava? Lógico que tava. Ó, Bel, tava no galopo ou não tava? Tava. Então pronto. Terceira tentativa. Caramba. Caramba. Tava no galopo agora? Agora tava. Mas galopo não tava não. Você chegou na gola, ela é que chegou a mais picada. Mentira. Estou prestando atenção demais? Mentira. Mas se for para a realidade, é isso aí. Oh, Tute, você é ladrão. E você fica jogando com o público. E o Tuti é o cara mais ruim que tem aqui, vai fazer as prendas e o que quer fazer? Ele arrebenta a gente. Ele arrebenta mesmo, tá? É, agora. Caramba, receba! Boa! Boa! Receba essa argola sagrada. Você não sabe se o que? Se eu vou dar altura. Não vou ver se eu tô da altura aqui. Eu tô um vaqueiro mesmo, ó. Ah, meu quarto de milha. Ah, tá. Ah, fala que eu não tô galopando. Não tô galopando agora? Não. Fala! Fala que eu não tô galopando agora! Agora tá ótimo. Sexta tentativa. Dois tentativas. Dois tentativas. Ah, agora tá galopando. Sexta tentativa. Só galopando. Sexta tentativa. Três. Sexta tentativa e três, amigo. É, vou. Tá ficando bom nisso. Passei, ó. Ah, minha égua, vaqueira, ó. Vaqueira linda! Faça aqui. Três, dois, um, Ah, três, set! Ai! Êêêê! 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 Vai! Rá, 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 rá! Nolaquei! Me garra com uma ruim de boca ali. Ela não pegue, não. É! É! Ah, patrol! Ayêê! Êêê! Êêêêê! Estou com a qualidade. Quero ver você escorrer igual Eu tô correndo, tá? Se você passar aqui de três pés, você vai ver, viu, Tute? Uma vez eu vou tocar de marco, você tocou. Ah, coitado de você. Receba, caramba! Receba, caramba! Nona corrida. Última corrida, 5 a C. Receba, Tute? Receba, Tute? É, foi, Tute? É, foi, Tute? O galope é do bonito, hein? É, o perigo nosso não colocou ele aqui agora, não. Você passa aqui... Ei! Não, moço! Você passar em três pés, tá? É, você acha que não vira, ó. É bom de rede, ó. Por demais, ó. De dez, seis acertos. De dez, seis acertos. Receba, caraca! Eu vou entregar pra quem é o falador. Pra quem é o falador? Eu gosto que falador passa mal. Foi seis acertos que eu fiz? Seis acertos. Você passa nessa água aqui, de três pés, pra você ver. Passa. Uma vez, não é? O cabelinho tem igual um príncipe. Não, vai cagar. Mas esse cabelo é tudo piado. Pra se ver, né? Ainda bem que eu tenho o cabelo ruim de pescaria. E aí, Tute? Vai representar mais de seis hoje? Vou. Última vez você ficou meio... Pra trás. Nossa, agora eu vou... Vamos ver, né? As coisas... Ó, a vara no chão, olha. Ó, soltando a água, ó. Ele deu a água já. As coisas tem que fluir. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora eu não tive muita coisa, não, porque... É isso, Tute. Eu sou um peão, meio peão de rodeio. Ah! A bola está virada assim agora. Eu desviro para você, ui. Ó, vem, Tute, esquenta essa água, deixa eu ver. Ah, água boa! Remeta o botão. Primeira tentativa para Tute. Vamos ver, Tute. Pode ir? Pode ir valendo. Você pegou na primeira, mano. Primeira! Primeira eu peguei, ó. Ô, rapaz! Ei! Acho que não tem gente comigo, não, hein? Pega esse Tute. Você passou meio três pés. Não, não. Eu nunca pensava em parrava, não, senhor. Passou meio três pés. É isso que parrava na gente, senhor. Passou meio três pés. Passou meio três pés. Passou. Passou. Segunda tentativa de tutão. Valendo! Quero ver o galope! Galope! Ih! Tiraram o galope, deixa eu ver. Ah! E passou aqui na marcha, moço. Passou! Passou! Ih! Um galope entrepés. Quero ver a pressão, moço, igual fiz. Quarta corrida de tutão. Valendo! Uuuuh! Você está passando devagar. Não, rapaz. Fala com isso. Olha que eu estou no galope, rapaz. Não, estava no galope. Não, ele é cheio. Mas você está me falando que você passou no galope que eu passei aqui pegando as golas? Tá. Igual? Não, agora eu vou... Mas está no galope. Está no galope. Não, beleza. Mas está no galope. Mas seus fãs estão vendo aí que você está um vaqueiro meia boca. Não, mas agora eu vou tocar. Então espera para ver. Bora, tutão! Olha o galope. Olha lá. Olha o galope. Ele vai cair ali. Eu sou meio peão de rodeio. lembrando que eu sou meio peão de rodeio meio, meio vai correr a sete, vai embora Tutom duas ah não Tutom que é uma gola mais bem colocada que ela está de frente para você mesmo e você errando que é uma gola mais bem colocada está colocadinha agora que eu vou na oitava eu vou ver eu tento acertar, me imagina ah não, não, não eu já acertei muito assim ah vai a oitava agora pode ir? pode arrebenta o botão nossa ele não está acertando nem a beirada da gola vai a nona nona para Tutom valendo ai 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 olha Tutom, você pode mudar a posição se você quer pegar o embaixador ali para fazer, você pega ai 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 opa opa não, não estou brincando ele assustou ele assustou o que? vai vai último do Tut valendo para Tutom valendo receba 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 3 rapaz, eu falei então eu tiro as 3 ali já está bom demais você acha que uma abelha vai conseguir 3? não, eu acho que não vai não não é fácil não olha rapaz a regra no galope, é esquisito ai tem que dar uma chance deixa o galo nesse 5 na marcha então existe chance aqui meu filho nasceu na competição eu ou a abelha agora, hein? olha Tut, deixou esse 5 na marcha, amor você quer ir agora ou você quer ir por último? vamos fácil, posso correr deixa o abelha agora? pá e aí vai abelha agora eu não parou aí, pá joga o banheiro para trás já, é que não é deixa o Tut colocar essa gorra ali, não? a gorra ali? é, vou colocar tudo errado a gorlinha? vou colocar tudo errado como é que chama abelha? a gorlinha? a gorlinha? a gorlinha? a gorlinha? galera, eu vou deixar aqui no card a primeira corrida de argolinha que a gente fez aqui no canal só você clicar lá e conferir é Tutão? tá só eu acertei mal nessa aí, cara acertei 3, você acertei 6, né? 6, véi é, eu não fui bem não o que que aconteceu? hum, não sei eu tocando agora para valer mais do que eu sei, né? mas no galope retirada olha o que é desolido isso aí olha, passou o gomba flecha você colocou ele lá, mãe seu boné está nisso, filho olha isso aí agora, que ele não toca aqui, viu? olha como é que ele faz, ó é se não for no galope, não vale verdade é abelha é eu sigo lá mais não 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 valendo vaqueira abelha olha o que é isso, gente? senhora, mano olha o que é arranca, é tu? olha o que é isso? 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 valendo segunda tentativa do abelha terceira tentativa do abelha nossa, foi quase abelha nossa, foi quase abelha nossa, foi quase abelha uma unha se eu jogar ele já foi vai aqui nossa mais uma que passou direto, tá? e nenhuma se chegar na 6, 7 aí ele pode até empatar comigo, ele perdeu para mim já sexta é corrida olha aqui, acho que tem desconto olha onde é que estrifo está olha como é que estrifo está para mim, ó olha desconto tem que ter desconto, olha estrifo nossa, a câmara da B não estava ligada não não tem problema não, que eu peguei tudo aqui olha estrifo aqui, olha tem que ter desconto, olha estrifo como é que está tem que ter desconto, olha estrifo olha abelha nossa senhora nem na marcha consegue pegar essa agora você quer dar a chance a ele? como é que é? se você quiser pode deixar ele dar umas duas aí na marcha é? porque você sabe não não abelha consegue não as as últimas 4 suas nós vamos deixar essa aí na marcha é pode ser? pode sim pode ser? pode ser, abel? pode mais é que é a cor dela, só estou dando a chance para a abelha é a abelha na marcha oi ae não toca na marcha, mas não para é que eu também não, oi o problema não pode abrir vai ali na abelha mais 3 tentativas, hein ae garoto receba caraca ae garoto se ele patar que você vai ter que ter o desempate é aí que melhor ainda é melhor ter o desempate que eu estou enrochar não, não, calma aí vou virar essa colher do meu lado aquilo está virado, doido aí, Tucci nem foi eu que me enchi, nem eu coloquei nem eu coloquei nem eu fui lá, entendeu? olha aquela hora que eu estava errando é por causa disso aqui, olha ah, Tucci vem não, senhor é o ventre que está jogando ela não, não vem não coloca a água mais na marcha marcha aí, pegou o menino está me preocupando já não pode dar, tudo o que eu falo com você, bolo não pode dar chance para o negócio disso não cabelha isso aí tem que tomar ali vai ver que eu fico tirando uma vai ficar rindo demais vai na marcha, marcha ganha a sua, hein, museu com certeza você vai batar com 100, entendeu? eu que fui falar o negócio de tocar água na marcha aí foi você que foi dar a ideia para ele e ele está te tirando não me de noite não, Bia? doido Bia, hoje ele acordou que hora, Tucci? umas oito, porra meio-dia? meio-dia, não era muito mais de oito, entendeu? aí, olha agora está fenômeno você não acertar é porque ele não quer concorda? é a última dele? é a última dele toca, toca mais a égua, Bini empatou, Tucci agora empatou mesmo? a égua está muito devagar eu falei na marcha, mas não pode dar não pode dar, não pode dar na marcha, mas não pode ser na marcha você foi da trela, hein? aí, Tucci, olha um monte de botar aqui na marcha, deu mole aqui, não, eu não sei que ideia essa não empatou comigo? batou com você, agora eu tenho a chance de eu empatar com vocês ou ficar classificado em Cezo e virar eu não queria ganhar, eu queria empatar com vocês o problema de mexer com a abelha é isso eu já falei com a Cezar você dá a chance para ele, fica desumilde vai tomar, galera olha galera, olha o campeão na bacinha Primeira tentativa de Bilal Segunda tentativa de Bilal Segunda tentativa de Bilal Segunda tentativa de Bilal é que no canal se fala palavrão ou bater desnecessariamente em algum animal paga sim cão come on! 1, 2, 3, 4, 4 quinta tentativa de Biel oh Biel, oh Biel foi a Eca está na máquina bate aí você é doido meu filho oh Bepi, repara para você ver Bepi nunca, tá? olha lá, pode olhar para o celular se quiser sexta tentativa de Biel aaaah sétima tentativa está no galope dele na hora que comecei esse aqui está flutuando nossa, oitava, empatou com os caras 2ª tentativa de Biel valendo! galope, galope pegou, velho está chorando agora eu vou submugar quero ver o galopão agora, Biel na última, a gente já ganhou galopão aaaah pegou tudo agora ele pegou o galope mesmo aaaah agora não tem negócio de tocar na marcha não uma então, uma então eu vou tocar na marcha também? uma, não, eu não não, não final é final é igual para igual é igual para igual, Biel você já, você já é grandinho demais já se eu tocar na marcha eu acho que já descongou eu acho que não pode não não, eu sei que tem que falar peão velho de roça peão velho de roça peão velho de roça de abelha quanto tempo você grava vídeo aí? eu pego na marcha eu pego na marcha eu pego na marcha faz dois anos já entendeu? você não aguenta, moço é igual! peão, pô, vamos pôr em toda a brasa, hein? eu acho que eu tive a palavra primeira tentativa de três para que o abelha valendo! mano, porque onde é que o abelha está enfiando esse tem que estar fazendo esse barulho? cala com você que o herdeiro que conhece é aqui, ó ó ele roda ó, não pode dar ideia igual não, hein? tá, não segura o ditatinho para a abelha, vai! troca a água, moço nossa, velho, foi quase, velho! nossa, velho, foi quase, velho! eu vou jogar na primeira e vou acertar acabou perdeu você está vendo que perdeu? valeu, abelha! tá, velho, meu velho! nossa, o abelha zerou abelha, o pessoal está perguntando aqui se às vezes você não quer parar um pouquinho de gravar uns vídeos, porque só está perdendo você, velho! como é que vai resolver isso aí? se eu não acertar, como é que faz? aí você vai de novo, né? três para cada mas não é possível, né, Tucci? não, eu vou acertar primeiro, acerta um ali por favor você não vai mais, não, mano? seguinte, Tutão se você não acertar nenhuma como a abelha também não acertou nenhuma vocês dois vão tomar a prenda não! o quê? é ela, velho! você chora onde? mas todo mundo reclamou que você está chorando você está perdendo e chorando quando você treinar, precisa melhorar não, não existe não, velho! então a gente tomei já, põe só aqui toma a minha vareta chão de ratonais como é que é, Tutão? chão de ratonais chão de ratonais rebeta agora, Tutão, deixa eu ver rebeta, botão! primeira tentativa para a Tucci eu estou na primeira em 3, 2, 1, foi! é na primeira, é para acabar os brasileiros são os melhores agora o Tutão,作ou a 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 1. Não, se você não acertar essa, irmão, é fubazada para a boca fora. Valendo, Baratucci! Última tentativa! É o Pepe! Não! Vai tomar o doze! Vai tomar o doze! Não, vou mais uma! Você não quer deixar o doze! Vai tomar o doze! Não, tem que ir mais uma! E outra coisa, estava na marcha demais essa, tá? Estava mesmo! Estava muito na marcha essa! Estava mesmo! Tem que ir mais uma nas duas, você não concorda! E aí, Fiquito? Eu concordo também assim, até desintentar, uai! Você viu? Então, Tutão, é o seguinte! É o seguinte, Tutão! Eu quero que você aceite que você mandou mal! E se você ficar chorando, os outros vão começar a chamar você só de chorão! É verdade! Então é o seguinte, né? Não! Vamos... Eu e ele, mas duas não concorda! Não! É, concordo! Não, vai tomar raça! Não, vai tomar raça! Não, mano! Um cadinho de trem que tem! Um cadinho? Vai, Abel! Ela vai ficar longe da água, rapaz! Nossa! Olha a Biel! Carro! Ô, Biel! Ô, Biel! Ô, Tui! Ô, Tui! Ô, Tui! Rafa Zara! Eu... É mil vezes melhor do que Rafa! Ô, Tui! Seu nariz joga na cara! Deixa eu bater na cara! Pessoal, tá a cara do meu negócio lá fora! Vou te botar todas as rafes que você me fez! Você não tem dó de ninguém! Você não tem dó de ninguém! Você não tem dó de ninguém! Você é maldoso! Não! Você é mal... É, maldoso! Maldoso! Fechou a mão assim para... Fecha a mão! Não! Olha aí, olha! Abre a boca e a mão para trás, por favor! Ô, Tui! Ruda! Ei! Meu Deus! Meu Deus! Ele não tem dó de ninguém! Ele não tem dó de ninguém! Não tem dó de ninguém! Tão vindo aqui, ó! Você é maldoso! Você jogou com toda a... Não fez com o menino, não! Você já fez isso aí muitas vezes! Eu vou me jogar nas caças! Pra que? A Divana falou nos comentários lá! Que que é Divana? Ela falou nos comentários lá... Foi a sua? Não, ela estava com o meu livro. Foi a sua? Ela estava falando. Manda um salve, Edivane. Um salve aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Seguinte, vai aparecer vários vídeos legais como esse para vocês continuarem acompanhando o canal. É só você arrebentar o botão de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, que aqui tem dois vídeos por dia da nossa estrapalhada na roça. Um às 11h15, outro às 5h45. Até a próxima. Rebê! Está voltando! E aí E aí E aí E aí